Tendinite, tão comum, mas infelizmente tão menosprezada. Conheça hoje 3 dicas para acabar de vez com a sua tendinite. Meu nome é Patrícia Anderson e esse é o Saúde Minuto. Antes de começarmos, não esqueça de inscrever-se no canal. É só apertar o botão vermelho que fica aqui embaixo. E também deixe o seu curtir, assim você ajuda o canal a crescer e a divulgar essas dicas para ainda mais pessoas. Dica 1. Mobilização. A palavra-chave quando falamos de tendinite é repetição. E por isso é tão importante que a gente imobilize a articulação afetada quando temos uma tendinite. Essa inflamação ocorre comumente em pontos onde os tendões cruzam-se um por cima do outro ou então quando um tendão passa sobre uma proeminência óssea. Esse atrito gera uma irritação que pode causar uma inflamação. As tendinites normalmente estão associadas, como já falei, a atividades repetitivas. Seja no esporte, no trabalho ou mesmo nas atividades do dia a dia. Ou seja, pessoas que passam muitas horas repetindo o mesmo gesto, tem uma propensão maior a desenvolver uma informação no atendinite. Então, se você passa muitas horas, por exemplo, mexendo no seu celular ou então digitando no computador, nas atividades diárias de casa, como varrer, passar roupa. Ou mesmo se você joga tênis, por exemplo, você tem que tomar um cuidado extra para prevenir esse tipo de lesão. E então, se os movimentos repetitivos são justamente a causa dessa inflamação, dessa tendinite, você deve descansar dos seus tendões. Assim, o seu corpo pode se recuperar adequadamente, diminuindo as inflamações. Então, é descanso mesmo, seja no trabalho ou em casa. Tem que ter paciência e não abusar do seu cunho até a recuperação completa. E essa, eu acho particularmente a parte mais difícil. Porque quando a dor começa a diminuir, você começa a retomar aqueles movimentos, você fica ansioso para voltar para o trabalho, para retomar as suas atividades, para retomar o esporte. E aí é que mora o perigo. Porque como você ainda está totalmente recuperado, você pode cronificar essa lesão e aí fica muito mais complicado de tratar. Então, paciência! O uso de uma tala, uma órtex, ou mesmo uma faixa, pode ser indicado para te ajudar com essa imobilização. Dica 2, gelo. O principal sintoma da tendinite é justamente a dor que piora os movimentos. Mas ela ainda pode estar associada ao inchaço na região do pulo, ou também calor e vermelhidão, e ainda a crepitação dos tendões. Sabe aquela sensação de que tem uma areia por dentro? Pois é. E como eu já comentei no vídeo da Facilite, inflamações pedem o frio. Porque o gelo ajuda na redução da inflamação e também no alívio da dor. Aplicar uma bolsa de gelo todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, é um muito benéfico em casos de tendinite. Mas lembre-se sempre, o gelo queima. Então, tome cuidado. Coloque sempre uma toalhinha entre a bolsa e a sua pele. Dica 3, exercícios. Parece contraditório indicar imobilização e exercícios, mas acredite, uma articulação saudável, com músculos bem alongados e fortalecidos, protegem os seus tendões de um novo quadro de tendinite. Então, esse ponto é fundamental, seja na prevenção ou então após seus quadros agudos de dor. Mas lembre-se sempre, respeite os seus limites. Não force, você não deve sentir dor. Aqui vai uma amostra dos exercícios que você pode fazer. Aqui vai uma amostra dos exercícios que você pode fazer. E assim ficou pronto. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de inscrever-se no canal para receber as notificações dos vídeos novos. Nos vemos semana que vem e até mais!